Todo time campeão começa por um grande goleiro. E isso nós temos em Fábio. Mais uma grande atuação com defesas importantes. No gol que levou, não teve culpa alguma. Sua nota no House Tricolor foi 8.5, no Diário Lance 6 e no Sofascore 7.1. Já Guga, teve uma atuação segura, porém discreta. Conseguiu parar o ímpeto do lateral adversário na maior parte do jogo. Sua nota foi 7.5 no House Tricolor, 6.5 no Lance 7.1 no Sofascore. Nino, teve mais uma atuação muito firme, mostrando que talvez seja o melhor zagueiro do Brasil no momento e provável futuro dono da camisa 3 da seleção brasileira. Suas notas são 9, 6.5 e 6.5. Já Felipe Melo, surpreendeu, teve uma atuação segura, e por diversas vezes interrompeu jogadas perigosas do time adversário. Suas notas são 8.5, 6 e 7. Marcelo, em sua estreia no Maracanã nesse retorno ao seu clube de coração, teve uma atuação brilhante, fez o primeiro gol em uma jogada no quilate do craque que ele é. Suas notas foram 10 pelo House Tricolor, 7.5 pelo Lance e 7.5 pelo Sofascore. Alexander, teve uma atuação ofensiva brilhante. Mostrou muita habilidade, personalidade, botou uma bola na trave e se entendeu muito bem com Marcelo e Keno. Fez um golaço espetacular. Suas notas foram 9,5, 8 e 7.7. Nosso volante André, teve mais uma atuação brilhante, seguro na defesa e com ótima saída de bola. É sem sombra de dúvidas o melhor volante do Brasil. Suas notas são 9, 6.5 e 6.3. Ganso subverte a ordem natural do futebol, parece estar segundos à frente dos outros jogadores. Ele está no futuro prevendo exatamente a movimentação de companheiros e adversários. Deu assistência para o gol de Germancano. Um fenômeno! Suas notas foram 10 pelo House Tricolor, 6.5 pelo Lance e 7.3 pelo Sofascore. John Arias, um monstro em campo como sempre. Foi o melhor jogador do campeonato. Suas notas são 10, 6.5 pelo Lance e 6.8 pelo Sofascore. Keno fez um jogo estupendo. Habilidoso, veloz e participativo. Uma espécie de Luiz Henrique mais experiente. Suas notas são 9.5, 6 e 6.7. Simplesmente de Germancano. Ele é sinônimo de gols. Um monstro em sua posição. Luta incansavelmente por cada bola e fez dois gols decisivos no título do nosso amado Tricolor. Já podemos colocá-lo na galeria de ídolos do clube. Suas notas foram, no House Tricolor 10, 8.5 e 8. Pirani, teve uma atuação discreta, mas tentou algumas jogadas de ataque. Tem sido uma peça importante para o Diniz como opção no segundo tempo. Suas notas foram, 7, 6, 6.1. Vitor Mendes, entrou na segunda etapa e fez uma partida segura no tempo que esteve em campo. Suas notas foram, 7,5, 6, 6.7. Lima, também é uma das principais alternativas do nosso treinador. Sempre que entra, ajusta o sistema de meio campo. Nessa partida não produziu tanto pela falta de tempo, mas participou bem de todas as oportunidades que teve. Suas notas foram, 7, 6 e 6.4. David Braz, entrou no segundo tempo e também fez uma partida segura. Suas notas foram, 7,5, 6 e 6.5. Se alguém merecia esse título, esse alguém é Fernando Diniz. Ele é uma alquimista da bola, seus conceitos e visão, parecem não serem desse tempo. Faz modificações no time de forma cirúrgica e dessa vez não foi diferente. Parabéns treinador campeão! Fica aqui a nossa torcida, para que ele só vá para a seleção depois que ganhar tudo pelo Fluminense. Suas notas foram, 10 e 7,5. Alegadas ropa! Amém.